Olá a todos! Nesta aula, nós aprenderemos a utilizar a ferramenta de círculo e veremos também como o SketchUp entende as curvas. Isto é importante para que a gente tenha uma maior compreensão dos nossos sketches e consiga evoluir nos desenhos. Para desenhar um círculo, primeiro a gente precisa selecionar a ferramenta. Existem duas formas simples de selecionar a ferramenta. A primeira é vir aqui e clicar na ferramenta no menu de ferramentas e a outra forma é utilizando o teclado, clicando na tecla C. Reparem o cursor do mouse que está com essa setinha preta que indica que a ferramenta de seleção está acionada. Quando eu clico na tecla C, olha só, reparem, ele está com essa setinha preta. Quando eu clico no C, ele assume o ícone da ferramenta círculo, que é muito parecido com o ícone da ferramenta de linha. O que modifica é que vai aparecer esse círculo aqui na ponta. Ok? Então, depois de selecionado a ferramenta, a gente precisa definir o plano que o desenho será gerado. Para isso, a gente pode movimentar a câmera que a gente vai modificando o plano. Por exemplo, aqui, olha, eu estou desenhando no plano formado aqui pelos eixos verde e vermelho. Se eu modificar aqui a minha visualização, por exemplo, eu giro um pouco com a câmera, olha só, aqui eu estou desenhando no plano azul e verde. Como que eu sei em qual plano que eu estou desenhando? O círculo, ele vai assumir a cor do eixo que é perpendicular a ele. No caso aqui, o eixo que está perpendicular ao círculo é o eixo vermelho. Reparem que o círculo ali ficou vermelho. Se eu movimentar um pouco, olha, eu vou colocar aqui de frente. Agora, eu estou desenhando no plano formado vermelho e azul. Portanto, qual que é o eixo que está perpendicular? É o eixo verde. Então, o meu círculo ficou verde. Se eu for desenhar aqui olhando de cima, o círculo ficará azul, que é a cor do eixo azul que está perpendicular a ele. Depois de definido o plano, basta eu clicar de onde será o centro da circunferência. A gente precisa lembrar sempre que todas as circunferências no SketchUp, a gente começa desenhando ela pelo centro. Então, a gente, por exemplo, eu quero desenhar a partir da origem aqui. Eu vou, clico aqui no centro. Depois, eu preciso definir o raio. Repare aqui embaixo, olha, que ele vai me mostrando o raio que eu estou desenhando. Vamos supor que eu queira um raio de 2 metros. Eu posso vir aqui e digitar 2, ENTER, pronto. Eu desenhei um raio de 2 metros. Uma questão importante sobre circunferência é que, quando a gente clica na ferramenta, a primeira informação que me pede é lados. Ora, mas se é uma circunferência, não deveria ser lados, deveria ser raio. Porque circunferência não existe quantidade de lados. Mas por que isso ocorre? Isto ocorre porque o SketchUp não entende o que é uma curva. Para o SketchUp, só existe retas. Então, uma circunferência, nada mais é que um polígono com vários lados. Quanto maior a quantidade de lados, mais próximo de uma circunferência ele vai estar. Então, assim, quanto maior a quantidade de lados, melhor vai ser a minha circunferência. Reparem nesta circunferência aqui que eu acabei de desenhar. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que ela está toda quadradinha. Porque isso aqui, na verdade, é um polígono com 24 lados e não uma circunferência. Como eu acabei de dizer, o SketchUp não entende o que é uma curva. Se eu clicar aqui com o botão direito em cima do perímetro aqui dessa circunferência, eu venho aqui em informações da entidade, ele vai me mostrar qual é o raio dessa circunferência, qual é a quantidade de segmentos que eu tenho e qual é o perímetro da circunferência. No caso aqui, 12,57 metros é o perímetro. Eu posso melhorar essa circunferência modificando a quantidade de segmentos por aqui. Olha só, ele está com 24 segmentos, ele está todo quadradinho. Olha só, eu vou colocar aqui o máximo, que é 999. Reparem o que vai acontecer. Olha aqui como está quadradinho. Quando eu colocar 999, ENTER, olha só, ficou muito mais próximo de uma circunferência perfeita. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso porque isso influencia na área da minha circunferência. Se você estiver utilizando o SketchUp para calcular, de repente, a área de um terreno, a área de uma sala para você projetar o piso e tudo mais, essa quantidade de segmentos da curva influencia na área total. Vamos dar um exemplo. Olha só, quando eu estou com 24, eu vou voltar no 24, que é o padrão. Normalmente, o SketchUp vem já com 24 segmentos. Então, eu coloco aqui 24, ENTER. Vamos ver qual é a área que ele está me dando. Como que eu faço para calcular a área? Basta eu clicar aqui na face, eu venho aqui, clico com o botão direito e vou em informações da entidade. Ele vai me fornecer essa informação, que a área da circunferência, olha aqui, a área é 12,42 metros quadrados. E eu tenho aqui 24 segmentos. Então, agora, vamos modificar a quantidade de segmentos para ver qual vai ser a área. Guardem esse número, 12,42 metros quadrados. Agora, eu vou lá, de novo, volto aqui no perímetro, clico com o botão direito, informações da entidade. Ele vai colocar aqui 24 segmentos. Quando eu for para 999, ENTER. Olha, melhorei a circunferência. Eu volto na face, clico com o botão direito em cima da face, informações da entidade. Olha só o que aconteceu. A minha área de 12,42 metros quadrados passou para 12,57 metros quadrados. Se a gente estiver falando aqui de um terreno bastante grande, ele vai dar uma diferença muito grande aqui na área total. Então, é importante a gente saber disso por duas razões. Primeiro, quando a gente for calcular a área realmente. E depois, para quando a gente quiser fazer um desenho mais detalhado, a circunferência não ficar toda quadradinha. Ela ficar um pouco mais atenuada e com mais cara de circunferência. Como eu falei agora de cálculo de área, eu vou simular que essa circunferência faça parte da área de algum terreno. Então, eu vou continuar aqui o desenho. Por exemplo, eu vou partir uma linha. Vou vir aqui com a ferramenta de linha. Vou clicar aqui na extremidade da circunferência e vou puxar uma linha para cá. Eu estou desenhando aqui bem de forma aleatória. Vou fazer com um certo ângulo aqui. Depois, eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo. Vou partir aqui dessa extremidade. Vou fazer um retângulo aqui para cá. Depois, eu vou vir aqui desta outra extremidade do retângulo. Aqui desta outra extremidade. E vou vir aqui até encostar em qualquer extremidade aqui da circunferência. Pronto. Reparem que quando eu selecionar, quando eu clicar em qualquer uma das faces, ele não vai selecionar toda a face dessa figura. Ele vai selecionar a face que está fechada. Como que eu vou fazer para quando eu clicar aqui na face, ele me mostrar, ele selecionar toda a face do terreno. Vamos supor que isso aqui seja um terreno. Basta eu vir aqui e deletar essas arestas aqui internas. Eu posso clicar aqui na aresta e clicar em delete. Ele vai deletar somente a aresta. Não vai desaparecer a face porque a face ainda continua sendo uma figura geométrica plana fechada. Eu ainda tenho aqui todas essas arestas externas. Então, o mesmo serve aqui para a circunferência. Eu venho aqui, clico na linha interna e depois clico em delete. Pronto. Agora, quando eu seleciono a face, ele vai selecionar toda a face. Agora, imagine que isso aqui seja um terreno. Vamos supor que isso aqui seja um terreno. Como eu faço para descobrir a área desse terreno? Basta eu vir aqui, clicar com o botão direito, vir em informações de identidade. Pronto. Ele vai me mostrar a área do terreno. Esse terreno tem 74,66 metros quadrados. Então, vocês precisam lembrar que esta área vai variar dependendo da quantidade de segmentos que eu vou ter aqui nas curvas. Aqui, no caso desse terreno, eu só tenho esta curva. Mas o terreno pode ter muito mais de uma curva e pode ter curvas bem maiores, que vão influenciar diretamente na área do seu terreno. Então, a quantidade de arestas é importantíssima para esse tipo de cálculo. Então, é isso. Nesta aula, nós aprendemos a desenhar uma circunferência, aprendemos alguns conceitos sobre circunferências, vimos que a quantidade de segmentos de uma circunferência influencia diretamente no tamanho da área dessa circunferência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!